Música Olá pessoal, bom pessoal, hoje estamos aqui pra fazer aquele vídeo que eles adoram, né Thalita? Que é Plutonita vs Docinho do Japão, yay! Pra quem acompanha o canal viu que chegou algumas caixinhas do Japão com docinhos maravilhosos E coisinhas kawaiis E aí vocês foram lá no nosso Insta sugerir o que? Faz Plutonita vs Docinho do Japão, por que não, né? E isso é muito injusto, porque docinho do Japão é muito bom, principalmente esse que está aqui hoje, né? Então se vocês não seguem a gente no Insta, corre lá e segue, né Thalita? Isso, corre lá e já manda direct, comenta lá na última foto sugestões de vídeo, desafio que vocês querem ver aqui no Matsura todo dia Afinal teremos vídeos todos os dias em junho, então a ideia foi de vocês, estamos aqui E é aquele esquema de sempre, né? Dez copinhos, cinco Plutonitas, cinco docinhos, tem papel surpresa? Tem papel surpresa, tem bastante! Ai meu Deus do céu, então preparada? Vamos lá! Seixou good, aqui é pano! Ah não! Você começa! Eu começo? Eu ganhei, eu posso escolher ou eu começo ou você, então é você! Eu não vou fazer dancinha, gente, porque eu estou tensa, sabe? Comer esse desafio é assim, a gente fica tenso, né? A pessoa que sofre mais aqui, sou eu, né gente? Vocês sabem disso! Número nove! Ai meu Deus, que é... Ai que Plutonita! Que Plutonita que saiu? Plutonita cabeça de abóbora! Ai meu Deus, graças a Deus! Graças a Deus ela pegou, gente! Ai gente... É aquele esquema, enquanto for pegando Plutonita vai mantendo ele na boca! Ó, ele não quer abrir aqui, gente! Ah, consegui! Ele até deu um sério problema aí abrir pacote, gente! Mas então, se você pegar Plutonita você vai colocando tudo na boca! É, até eu pegar o docinho do Japão e eu tiro o doce! Aí tira porque senão vira uma pasta e é até perigoso, né Talita? Vai lá! Ah, gosta né gente? Não tem nem muito mistério, né? Vamos lá, minha vez! Ai Jesus! Docinho do Japão, gente, por favor! Vai lá! Número... Número dois! Número dois! Tadá! 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 Ai gente, que chata! Então vocês não tem noção de como é gostoso esse docinho, gente! Vou mostrar de pertinho pra vocês verem! Ele parece um mini pedacinho de bolo! Lembra assim, olha, parece um bolinho de boneca! Lembra que ele é um bolinho, só que docinho, gente! Ai, tem chocolate, é muito bom! Eu queria um bolinho também! É meu! Gente do céu, como assim mamis começou com sorte? Muita sorte pra mim! Eu não gostei! Estamos no começo, então... É, o senhor pode virar, né? Vai lá! Vamos lá! Aqui elas! Três! Número três! O que que é? 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 Ah! Não acredito! Não acredito! Gente, não! Que alívio, gente! Não! Que alívio! É, eu queria pegar um bolinho, gente! O que que saiu agora? É, dentada ardente! Isso aqui é dentada ardente! Deixa eu só confirmar aqui o nome do negócio! É, dentada ardente! Então... E tá daqui maço pra você, Thalita! Daqui a pouco já tá quase um fale qualquer coisa aqui, né? Aham! Plotonita, porque... Ah, você não faz careta! Ela não faz careta! Não tem graça! Tem que fazer careta! Ai, gente! Ai, meu Deus! Vamos lá! Esse aqui soltou bastante óbvio! Tava cheio! Ah, isso é horrível! Tem muito óbvio! Tem um, que vem bem pouquinho! Mexendo, mexendo, mexendo aqui, ó! Peguei! E já comentem agora, nessa parte do vídeo, aonde vocês acham que está os Plotonitas! Onde estão os Plotonitas, né? Vamos lá! Número 6! Vamos lá, gente! Tadã! 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 Yay! Plotonita! Ah, não! Cabeça de abóbora! Eu achei que ia pegar todas as Plotonitas, mas não! Ai, que chato, gente! Vai lá, Itataquimauço, né? Não vou jogar cara feia! Talvez a abóbora não é tão pesada, Thalita! Vixe! Gente, a mão se deu mal então por ter pegado bastante ácido! Ah, gente, olha! Gostoso, né? Eu não sei como vocês conseguem! Eu odeio coisa ácida! Então, não é frescura mesmo, né, Thalita? Não, ela não gosta! Eu não gosto mesmo, então isso aqui pra mim não é legal! Tudo bem, obrigada, né? Vai lá, Thalita! Espero que você pegue todos os Plotonitas, porque... E aí? Ai, meu Deus! E aí? Deixa eu pegar, eu quero esse aqui! Que número, que número, que número, que número, que número! Número 4! Aqui! Muito obrigada, gente! De vocês que estão torcendo, porque eu sei que tem uma galera que gosta de ver! Eu sei que a galera gosta, né? Vai lá, Thalita! Vai chegar no final do desafio com a boca! Bombangue, né? Nada! Você que vê... Nossa, vê muito ácido, gente! Mas olha, ela não mexe nem sobre você, nem faz sentido! Tem, tem! Nada! Nada! Gente, temos cinco copinhos aqui! Já comentei aqui, gente! Quais desses copinhos vocês acham que tem agora? O bolinho! Hum, é! O bolinho de japonês! Gostoso! Dozinho! Vamos lá, ó! Tem bastante papéis aqui ainda, hein? Não saiu nem uma surpresinha! Passe? Não! Passe seu copo, geralmente você tem que pegar um número! Ah! Você dá para só o copinho! Entendi! Entendeu? Então, como eu vou pegar um papelzinho agora... Ai, gente! Vai lá! Também fez o bolinho! Número 1! Olha! Pra mim você é a número 1! Pega que é seu! Ah, pegou! Plutonita! 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 Pluton... Uau! Bolinho! Ai, muito obrigada! Gente, eu já estava ficando com o maxilar doendo já aqui de mastigar a Plutonita, porque são três Plutonitas de tal... É o primeiro bolinho? Uhum! Plutonita! 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 Ah, é chocolate por dentro! O meu era branco! É baunilha! O outro é baunilha! Esse aqui é chocolate! Ai, que delícia! É mais gostoso ainda! Uhum! Iiiiih! Os humilhados serão exaltados! Amém! Obrigada! Vamos lá! Vai lá! Qual que é o número? Vai lá, mãe! Número 5! Aqui! Vai lá! Ai, vai docei até medo de me dar! Plutum, 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 plutum! Ah! Bolinho! Aaaaaaah! A bicicletinha, né? Ah! Ela ficou com um míssele chicletinha! Vamos lá! Chococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ O que que saiu? Ai gente, como assim? Eu não to sentindo a vibe aqui Energias boas Para mim Deixa que a sua energia boa Vai vir quando chegar as frutas Vai lá Thalita O que é isso ai? Esse aqui é o lingua ácida Vamos ficar com a lingua ácida Tranquilo né? Suave, eu até vou escolher Já vou deixar dois aqui E ai o que vocês acham que tem aqui gente? Número 10, número 7 O que que tem? Por favor comente E ainda tem bastante papeizinhos aqui gente É que surpresa Então vamos ver, pula vez E ai, to falando e ai porque ela colocou e ai aqui Olha lá Thalita, agora é a reta final Reta final, reta final Gente do céu eu to com medo Vai Thalita Número 10 Com um sorriso gente Será que eu vou sair com um sorriso aqui Agora deixa eu sortear né Se for pula vez você vai ficar com dois Porque tem mais pula vez, tem um número também Então Eu pego o pula vez E peguei Deixa eu pegar o pula vez Nossa que mente hein Vai lá, qual que é o número? Pula vez Tem mais dois aqui Ai meu Deus Você vai pegar o copinho Número 7 Nossa que pape Nossa mãe Vai lá Thalita Vamos lá Bom aqui E Tadakimasu Yeah Nossa Muito bom Gente, sério O nome da cebolinha é Bourbon 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 Cara é muito bom isso aqui Sabe o que tem na liberdade pra vender isso aqui? Sei lá Nossa é muito bom gente Sério, olha Olha gente eu peguei o de baunilha agora Vamos experimentar o de baunilha Porque tu nem leva como que é o sabor Muito bom Hummm Nossa de baunilha é gostoso É o chocolate ele é mais forte né É, na verdade não é um chocolate docinho Mas pro meio amargo Uhum Porque no Japão eles não gostam de chocolate muito doce assim né Uhum Mas é muito bom gente Hummm Uma delícia gente Então eu peguei um pro Danita Uma, dois Minha mãe pegou um pro Danita E você pegou o quarto Gente isso é um milagre Eu posso ouvir no aleluia? Aleluia Hummm Do próximo desafio gente eu vou me dar bem Eu quero a revanche Quer a revanche? Quer a revanche 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 Com fruta? Não Tem que ser com fruta pro neném chorar aqui hein Bom pessoal então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Graças a Deus Brincadeira Eu peguei apenas um plutonita Um mesmo né Um plutonita gente Que sem graça Eu peguei quatro Plutonitas Se vocês querem plutonita vs fruta gente É Já deixa muito Mas muito mais fácil É a gente já gravou o plutonita vs fruta E o pessoal deixou o like lá Então bure bater a meta aqui gente Agora Já curte muito E se você ficou até o finalzinho do vídeo Pra saber quem são os Matsuras ninjas desse vídeo Guelphustambores Parabéns 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 Esses são os Matsuras ninjas desse vídeo Com plutonitas Pois E bolinhos do Japão Pra participar, como que faz? É só você comentar aqui embaixo a hashtag Matsuravídea e deixar o seu like no vídeo. E, gente, aproveita e segue a gente lá no Insta, né? Pro pessoal que não acompanha, logo vamos gravar outros vídeos à base de enquete, né, Thalita? Sim, então... Então, se você não segue, não tem como você botar lá nos stories. Então, acabou o vídeo, segue lá, Thalita Matsura, Thais Matsura, sim, vocês participam, né? Comenta lá minha última foto, hashtag Plutonita. E no meu, hashtag Bolinho do Japão, yay! É isso, gente! Um beijão e até os próximos vídeos! Tchau! Eu sou a Gabi! Ai! Cotovelo seco?